Bebim, escopam, você sabe me fazer coisa Que deixou triste comigo Mas você é o único que te ama Mas quase tudo não te luta de fim Amor, me crescipo e me incomodo Minha corpo feia o corpo Sem rega, sem limita, sem pressa Olha o sonho, que é de ontem e carioche Já não é problema, mamãe Eu morsei, sem a poder Como tu, branco e preto, sem vida, sem cor Eu morsei, sem a poder Com o mundo, branco e preto, sem vida, sem cor DJ Dove Yo, yo, yo Yeah, sila Ok, ok Joga lá Só fumo, que sabe ser o silêncio Forçado e fácil, não é figura pra sempre Amor, entre os chiques do morro Na cor do preto coro Será gracinha e sem pressa Com emoção, que é de ontem, que é de hoje Já não posso, amor Avesse-me tudo, baby Pra você, sem amor É um mundo Branco e preto, sem vida, sem cor Como você, sem amor É um mundo Branco e preto, sem vida, sem cor Branco e preto, sem cor Cubra e preto, sem cor Tchau.